Durante muito tempo eu fiquei malinho focado na mola e mandei lixar essa cena de relações Não faço mentira, malinho focado na mola e... You know what I mean? Andar não é por mal, you know, I wanna... I just need some time Fim de novembro, as vezes faz frio, as vezes faz calor Eu nunca disse eu te amo, eu só te chamei de amor Não devia ter te dado o cartão, nem sequer o pino cold Queres competir, atenção, tu queres ser o leilão Queres fazer posts no Instagram e nem sequer pelo dou Eu tenho mola pra nós dois, e como aquela vez que eu fiz um voo de transição em Paris E tava pra tropeçar uma loira de olhos claros, disse cuidado, tu queres atenção Eu disse pra apresentar a via, é bonito Dizes que as dicas, queres vender o teu pé bonito Tás muito busy em usar o meu network E só é engraçado pra uma criança tipo Cartoon Network Quando há uma gala até organizas a roupa, quando há um evento de família Sempre estás ocupada com coisas guardião Tu nem danças mas baby, estás a partir a loiça Tipo Michael Jackson, Billie Jean, não vou assumir a moça Quase punho o joelho no chão, queria pedir a moça Mas tava de branco, não queria sujar a minha roupa No mesmo dia assinei um contrato de seis zeros Tu assinaste a gorjeta da conta, três zeros Dicesse parabéns baby, nós somos milionários Parabéns baby, próxima paragem Dubai Parabéns baby, eu quero um novo cargo Parabéns baby, novas unhas, novo cabelo, novas amigas Parabéns baby, na matola eu não quero viver É longe da cidade Parabéns, o mundo já podes me dar Parabéns baby Parabéns baby, não é na mim One time, two times Hoje em dia tá assim mental One time, two times Muitos dos niggas já tão a casar Vim de novembro, às vezes faz frio Às vezes faz calor Muitos meus niggas já tão a casar Antes de ter casa, mas quem sou eu pra julgar? Eles têm amor, eu tenho a estrada Eu tô no quarto a acasalar Com uma bad que só sabe o meu primeiro nome Porque viu no Google Eu tô no topo, solitário Mas pela paz eu desvio Tu não sou capaz Desistir do campo Isso não Fim de novembro, às vezes faz frio Às vezes faz calor Nessa altura as solteiras sentem mais calor Nessa altura as malandras tão a chamar de amor Cada merda que eu pego só tô a aumentar a dor Yeah You already know what I'm talking about É só estar outside, outside One time, two times We outside, not inside Tamo lá fora, não tamo aqui dentro One time, two times Ficas em casa, tu perto da tua casa, não sei? Amada tem que continuar a correr Fim de novembro